Olá, boa tarde. Começa agora o Redação TVE com as informações desta terça-feira, 26 de maio. O Rio Grande do Sul chegou à triste marca de 200 mortes por coronavírus. A prefeitura de Venâncio Aires informou hoje pela manhã a sétima vítima fatal do município, uma idosa de 75 anos que estava internada no Hospital São Sebastião Mártir. Outros dois óbitos foram informados ontem à noite no Estado, em Encantado e Bom Retiro dos outros dois óbitos, em Encantado e Bom Retiro do Sul. Essas três mortes ao todo aqui no Estado ainda não entraram nos dados oficiais. O número de casos confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde é de 6.559, enquanto no Brasil o total chega a quase 375 mil casos. Hoje à tarde, a Universidade Federal de Pelotas vai divulgar os resultados da primeira etapa do estudo inédito de prevalência do coronavírus no Brasil. Será às 5 horas no Facebook da Universidade. A UFPELC tem feito essa pesquisa também no Rio Grande do Sul. Por aqui, novos resultados serão divulgados amanhã. Na ocasião, o governador Eduardo Leite vai anunciar aí uma definição sobre a volta às aulas nas redes pública e privada. Já se sabe que a reabertura das escolas estará sujeita a uma série de protocolos. Mas esse retorno não tem sido consensual. Sobre isso, eu converso agora com a Aline Kerber, presidente da Associação de Mães e Pais pela Democracia. Pois a associação produziu uma carta na qual defende que não é o momento de crianças e adolescentes voltarem às aulas. Aline, foi feito um levantamento entre os pais para se chegar a essa manifestação? Boa tarde. Boa tarde, Lívia e todos que nos assistem e todas que nos assistem nesse momento. A Associação Mães e Pais pela Democracia tem feito um debate permanente, sistemático, entre as mais de 5 mil mães e pais que estão na associação, de mais de 200 escolas do Rio Grande do Sul, sobretudo de Porto Alegre. Então, para além desses debates, a gente tem feito pesquisas de opinião online para ir medindo a questão do isolamento e também o entendimento sobre as aulas remotas, as aulas à distância e também sobre a volta às aulas. E a gente detectou e cada vez está mais claro, de forma cuidadosa, com o compromisso público que a gente emite os nossos posicionamentos, que é impraticável hoje a volta às aulas, sobretudo com os protocolos apresentados pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Pois é, e uma das questões que vocês apontam na carta é a diferença de condições socioeconômicas entre alunos da rede privada e pública. Quais são elas, que diferenças são essas, não é? E por que elas têm que ser levadas em conta na opinião da associação? Então, o Conselho Nacional de Educação abriu uma consulta pública para receber sugestões sobre a questão da flexibilização das 800 horas exigidas pelo MEC, né, dos 200 dias letivos. Quer dizer, flexibilizou os dias letivos e pensou aí, abriu a possibilidade de se pensar na flexibilização e na readequação dessas 800 horas. O que a gente percebe, né, ao formularmos essa nossa carta para o Conselho Nacional de Educação e depois com o retorno, com o parecer do Conselho Nacional de Educação, que diga-se de passagem, não está homologado pelo ministro Ventralbe, né, o ministro da Educação, que está muito mais preocupado nesse momento com questões ideológicas, né. A gente percebe, e o Conselho Nacional aponta, no seu parecer, que há uma assimetria muito importante, né, e um processo muito sensível que agudiza as desigualdades entre as redes públicas e privadas no Rio Grande do Sul. E a gente diz, né, na nossa carta ao governador, que entre as escolas da rede privada também há muitas assimetrias, né. Então, hoje, as escolas privadas têm muitas dando aula todos os dias ao vivo, através de live, né, passando conteúdos, e que a gente percebe que esses conteúdos não dialogam com esse grande problema que estamos vivendo, com a pandemia, né. Então, poderíamos ter um estudo, né, muito mais aplicado aos problemas que estamos enfrentando, conectando os nossos filhos, né, a essa grande pandemia, pensando, projetando o futuro. Isso não está acontecendo, né, nem nas escolas top, aquelas que têm aí mensalidades acima de R$ 1.500, e têm toda a estrutura tecnológica para produzir tanto EAD quanto aulas remotas. E as escolas públicas não têm, hoje, base tecnológica suficiente, né, para dar conta, por um lado, e de outros alunos, né. A maioria dos alunos não tem acesso a computador e internet, internet banda larga, que é o que seria necessário para que se pudesse compartilhar conteúdos, vídeos, textos materiais. Então, portanto, há já uma assimetria colocada, mesmo neste período, e há, aí, para homologação do Ministério da Educação, o parecer do Conselho Nacional de Educação, que considerou, né, o ensino remoto possível para a reposição dessa carga horária exigida pelo MEC. Então, a gente percebe que... Como? Pode concluir, por favor. Então, a gente percebe um agudizamento das desigualdades, das distâncias nessa educação à distância, e não é possível, né, que a gente nivele pelos que têm mais, pelos que têm acesso e pelas escolas particulares, educação no Brasil. Ou é para todos ou não é para ninguém a educação. Aline Kerber, presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, muito obrigada. Uma boa tarde para você. Boa tarde. A terça-feira é de tempo firme no Rio Grande do Sul. Sob influência de um centro de alta pressão, o dia começou com frio e, no período da tarde, as temperaturas não passam dos 20 graus. As nuvens estarão mais presentes na faixa leste, mas não há previsão de chuvas. Em Porto Alegre, o dia terá sol e nuvens. Os termômetros marcam entre 11 e 16 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, a mínima foi de 13 graus e a máxima não passa dos 16. Na região das Missões, em Santo Ângelo, a variação será entre 7 e 17 graus. Durante a pandemia, uma das áreas mais afetadas é a cultural. Artistas visuais que costumam expor suas obras em lugares agora fechados precisam adiar projetos e buscar alternativas. O artista, em seu ateliê, já está acostumado a períodos mais reclusos, mas a produção é para ser visível. Desde março, o planejamento mudou. E aí, o ano estava começando maravilhoso, eu estava indo levar para São Paulo, comigo, 18 pessoas para a SP Arte, e 15 dias antes abriu a pandemia, então foi tudo cancelado. Então, aqui o ateliê, o movimento, eu estava produzindo, voltando a fazer retratos, segurando uma humana realista e dando aula, e aí parou tudo. E aí eu fiquei pensando, nossa, e agora? A circulação começou a ficar triste o ateliê só comigo, porque o artista gosta, gosta de compartilhar esse momento. Tinha coisas no Rio de Janeiro para fazer com o ateliê do Carlos Vergara, tinha na USP lá de novo, de fazer uma exposição lá com os indígenas, mas eu acho que no começo eu senti bastante, mas é que eu vi que tem tanta gente que está em uma situação muito mais difícil. A gente acaba aceitando e refletindo em tudo que está acontecendo mesmo, e o que a gente pode fazer é produzir coisas bem esporádicas, a gente consegue fazer algum trabalho relacionado à distância com a aldeia, e consegue trazer a verba para o artista e para a aldeia, que sempre foi esse o meu papel. Xadalu faz residência artística em aldeias indígenas, onde também ensina serigrafia. Roberta participa de diferentes exposições e dá aulas. Ambos precisaram mudar os planos. No ateliê dela, as telas passaram a compartilhar espaço com outro tipo de produção. Todo mundo não há máscara de tecido, máscara pode usar, máscaras duplas, máscaras não sei lá o quê. Aí eu disse assim, gente, está ali uma possibilidade, e eu já tinha feito estilismo, eu estudava moda por hobby, e cursos, e eu disse, gente, eu tenho duas máquinas de costura, a overlock e a reta. Eu disse, eu vou fazer duas, três, aí eu fiz para mim, aí eu resolvi divulgar. Desde então, minha vida mudou, assim, os 180 graus, assim, porque eu pensava, eu quero máscaras, eu quero máscaras. E aí, depois, alguns dias, eu consegui em algumas lojas, alguns tecidos novos, então, aí o pessoal, eu comecei a divulgar, então, eu monto conforme até as pessoas querem, né, eu estou trabalhando com o que eu gosto, né, criando, e em casa. As exposições itinerantes de Xadalu pelo Estado foram pausadas. Agora, o momento é de produzir pensando nas próximas. Tem uma exposição individual no Museu Nacional de Belas Artes, com a curadoria do André Benzoni. Tem uma exposição no Museu Arte Rio, é para ser em setembro, né, com a curadoria do Marcelo Campo. E eu tenho a exposição também em setembro, essas três são entre Rio e São Paulo, na Galeria Bolsa de Arte que eu trabalho. Em questão de produção, para mim, está sendo ótimo, porque eu estou conseguindo ter tempo para trabalhar mais coisas, de uma maneira com mais camadas, né. Eu estou ajudando as pessoas, eu estou construindo, e uma coisa vai girando a outra. Não é o momento de... é o momento de pensar em se manter, de estar bem, de estar seguro. Então, eu acho que a gente vai ter que ver uma nova forma de fazer coisas novas e, através disso, conseguir tocar as pessoas. E o bar Parangolé na Cidade Baixa tem feito uma série de lives para ajudar os músicos que tocam lá e que estão parados devido à pandemia. As últimas apresentações desta primeira série acontecem nesta terça com MPB e, na quinta, com música regional. Música ao vivo e muito calor humano. Imagens que dão saudade. O vídeo, é claro, mostra um Parangolé antes da pandemia. O bar está fechado desde março e segue assim mesmo depois de permitida a abertura pela Prefeitura de Porto Alegre. Período que não tem sido fácil. Tem-se passado momentos difíceis economicamente e psicologicamente também por razão de estarmos sem trabalho e sem renda. Isso repercute para a nossa equipe, para todos os bares no momento e aos músicos que se apresentam no Parangolé. Já que tratamos de um bar com música ao vivo diariamente, os músicos ficaram sem renda. Foi então que surgiu a ideia de promover uma série de lives para ajudar os músicos que tocam no local. Durante a apresentação, a contribuição do público é espontânea e assim, pelo computador, dá para se sentir mais próximo. Na realidade, também é um espaço para a gente reencontrar as pessoas que gostam do nosso som. Todos os músicos que tocam na casa têm o seu público específico e as pessoas que gostam do som da gente, gostam de ir ao Parangolé para nos assistir, para se divertir, para confraternizar, elas também têm essa dificuldade porque as pessoas também ficaram sendo lazeres. Os músicos estão sem trabalho e as pessoas que gostavam do ambiente também perderam o seu espaço de lazer. E o Parangolé é uma família, a gente já está lá, eu, há mais ou menos uns cinco anos, o James me foi vivo ainda bem mais, então a gente constrói esse laço com essa casa tão querida pela gente e estamos aqui então esperando vocês hoje à noite para curtir um som, um som feito em casa e espero que todos gostem. É isso aí, nos vemos lá, grande abraço e até mais tarde. Pois é, como a Ana Cris e o James falaram, hoje eles estarão na live do Parangolé, eles fazem parte do grupo Girando a Renda que toca MPB. Se você quer curtir essa apresentação é só entrar na página do Parangolé no Facebook às oito da noite. E a gente se despede então ao som do Girando a Renda. Outras informações você acompanha no Redação TV às seis e meia. Uma boa tarde para você e se puder fique em casa. e esqueça os amigos não parem nas praças não pular perigo não parem do medo que temos a vida não venha o dedo na nossa vida nos dias de hoje a vida Obrigado.